Chegamos, 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 meus amigos, estamos começando mais um FlamengoCast. Vídeo para o YouTube, mas pode vídeo, pode tudo, pode tudo. Pode vídeo. Exatamente. Bom, meus amigos, estamos aqui hoje no YouTube, se me olha assim, não só no podcast, como também no YouTube. Vamos fazer essa versão agora, né? Esse formato que a cada 15 dias estaremos aqui e sempre no feed do podcast, né? Como você já está acostumado a ouvir. E agora também, a cada 15 dias estaremos aqui também no YouTube. E se o pessoal gostar, a gente faz, né? Lança todos no YouTube. Mas vai dando seu feedback aí também. Porque, Simeone, estamos aqui agora para falar sobre o elenco do Flamengo, né? Esse elenco que é de outro patamar. Patamar. Mas a gente precisa saber, né, Simeone? As competições começaram, a Libertadores está aí, daqui a pouco tem Brasileirão, a Copa do Brasil também chega. E será que o Flamengo está completo mesmo? Será que ainda falta alguma peça? Que o Flamengo possa, supostamente, e precise repor ou reforçar. E a gente vai falar sobre isso no programa de hoje. E aí, Simeone? Chegou muitos jogadores, né? De alto nível, a gente pode dizer assim, né? Foram os bons reforços que o Flamengo conseguiu por esse ano. Mas e aí, Simeone? Uma análise geral, assim. No time titular, você mexeria em alguma coisa? Cara, eu acho que... Mano, ninguém, ninguém, velho. Se Cristiano Ronaldo viesse, seria banco. Se Messi viesse, seria banco. É, a gente ainda deu a pena no Barcelona, né? Messi já ficou só no... Ih, pss, tadinho. Esse Haaland aí, putz... Pelo amor de Deus, não é ninguém perto do Bruno Henrique. É... Então, cara, eu não mexeria nada, não. Vou te falar. Ser sincero mesmo. Até, cara, o Thiago Maia, velho. Pô, o cara demorou pra engrenar, mas também quando engrenou, meu amigo. Meu Deus do céu. E vai ficar difícil pro Arão, hein? Mas, enfim, a gente vai debater o dia de elenco mais tarde. É, também tô achando. Mais do time titular. Ih, rapaz. Sem chance, velho. Tá muito difícil de parar os Coringas do Flamengo. E você concorda comigo que a gente pode afirmar que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil? Melhor elenco do Brasil? É, porque até ano passado, o Flamengo tinha um bom time, mas não tinha o melhor elenco. Era um ótimo time que dificilmente, na verdade, ninguém conseguiu parar, né? Mas, em termos de elenco, será que a gente já pode dizer que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil? Do Brasil, cara, acho que com certeza. Assim, sem a menor sombra de dúvida. Mas eu diria mais, Gonzaga. Eu iria além. Diga mais, então. Vá além, ao infinito, se você quiser. É o melhor elenco das Américas. Do mundo. Das Galáxias. Perdendo, obviamente, pro Coronavírus, que tá sendo um grande jogador. E tá, é atuando aí. E acaba, acaba, enfim, fazendo com que todo mundo perca. Então, quem tá ganhando é o Coronavírus, por enquanto, né? É, o Coronavírus tá aí, né? Será que só o Coronavírus é pra parar o Flamengo? Só o Coronavírus vai parar o Flamengo, velho. Então, assim, já parou na Libertadores. Todo mundo, inclusive, o Flamengo. Então, assim, jogos adiados, pra quem não sabe. Até então, né? Nunca sabe. Enfim, como é bom o descida aí, ah, vou simplesmente liberar a torcida no estádio, pra todo mundo pegar o Coronavírus mesmo, enfim. A verdade é que tá todo mundo parando, né? Basicamente, todos os eventos esportivos, NBA, os campeões e por aí vai. Então, é realidade, Gonzaga. Só o Coronavírus parou o Flamengo. Só o Coronavírus, é. Achamos um inimigo à altura do Flamengo, olha aí só. Exatamente. Mas, cara, sem dúvida, é o melhor da América. E, olha, se continuar contratando bem como tá, treinando bem como tá, amigo, segura aí Real Madrid, segura aí PSG, segura aí Barcelona, que o Flamengo vem muito forte pra ser um time maço, hein? Do jeito que o Gabigol também tá crescendo, enfim. Pode ser um dos melhores jogadores aí dos próximos tempos. Só lembrando que o Gabigol tem 23 anos, né? Então, assim... É, a gente... E nem parece, né, cara? Parece que o Flamengo tem muito mais risco. Ele tem experiência, né? Enfim, mas ele tem muito a crescer, então... Tem outro zagueiro também que o Rodrigo Caio, pra mim, hoje... É... Acho que é o Chuto que tá entre os 20 e 30 melhores do mundo, na minha opinião, cara. É... Ele é muito bom, assim como o Mari. Os dois, eu acho que tão entre ali o... Top 50, digamos assim. É... Eu acho que, porra, já são bastante... Enfim, já tem uns caras bem bons aí nesse Top 50. Mas, cara, o Flamengo tem um elenco incrível, um time tão... Mais incrível ainda, né? Mas tem algumas deficiências, né? Não à toa a gente, enfim... Tá fazendo esse... Esse... Esse podcast, né? Esse videocast, vídeo... 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 Pode... Enfim, eu nunca sei falar o que significa isso no YouTube. A gente ainda vai ter um tema aí que... Para podcasts no YouTube, enfim... Mas... Cara, eu acho realmente que o Flamengo está em outro patamar. Não tem como. Bruno Henrique, fala pra eles aí, pelo amor de Deus. Nós somos erudos! Bora trocar! É, o Flamengo, com as contratações desse ano, acabou se reforçando o que já estava bom. Na verdade, o Flamengo acabou repondo, vamos dizer assim, umas peças para o time alternativo, né? Porque a gente sempre falou que o Flamengo até não chegou a sofrer, porque acabou não precisando. Mas teve um momento no Campeonato Brasileiro, que se questionou, e aí? Será que o Flamengo vai conseguir manter o nível, mesmo com os jogadores reservas, né? Que foi aqueles jogos que a gente não pôde contar com alguns titulares. E aí acabou, né? Jogo e outro jogando bem, ontem tanto. Mas conseguiu manter, pelo menos, a briga lá na disputa do título. E esse ano, definitivamente, o Flamengo fez contratações para colocar muito o time titular no bolso, né? O time reserva do Flamengo. Na verdade, não é o time reserva. O Mister está conseguindo fazer aquilo que eu sempre acreditei. É fazer um vai e volta ali, sempre alternando o time, né? Rotacionando o time, aquela famosa rotatividade. E colocar, cara, os caras tudo para jogar. O Michelzinho está aí, todo jogo aí, cara embalado, jogando bem. O Pedro entra, jogo e outro, né? O Vitinho também está entrando também. Até o Berrio está entrando, Simeone. Até o Berrio, só para você ter uma ideia. De lateral direito. De lateral direito. Eu acho que esse é o principal ponto que a gente precisa conversar. Caro ouvinte. Exatamente. Precisamos falar sobre lateral direito. Caro telespec. Cara, quase vamos falar sobre lateral direita, né? No caso, é... Mas, mano, muito complicado. O Berrio na lateral. É, só o Pedro... Só o Pedro Rocha que realmente ainda... Talvez não tenha ainda entrado no formato que o... Mas também, né, cara? Você tem ali naquela mesma posição Bruno Henrique, que é titular, inquestionável. O principal da posição ali, para substituir o Bruno Henrique, o Vitinho, que tem entrado muito bem nos jogos, né? E aí, você pode usar tanto o Michel, como o Pedro Rocha. Então, mas o Michelzinho já está ali na... Já ganhou o coração do Mister. Sempre entrando. E o Pedro Rocha ainda, talvez, seja o que precisa encaixar no time. É, também... Mas, assim, é aquilo, né, Gonzaga. Quando você tem uma estabilidade, e quando tem uma onda de lesões, assim, ainda mais para o ataque, cara, que são jogadores que são exigidos muito, né? São muito exigidos. Por exemplo, é... Você... Hoje em dia, né? Antigamente não era tão assim. O ponta tem que marcar, tem que voltar para marcar, tem que cobrir posição lateral, que às vezes tem que correr como lateral, quando o lateral sobe demais, e está desprecavido ali a defesa, digamos assim, por um suposto contra-ataque. Você tem que dar disparada em bola lançada ou lançamento, tem que disparar muito, você tem que, às vezes, brigar como atacante, às vezes, nesse encontrão, você se machuca. Então, sempre tem conflito ali, o ponta é um dos... Hoje em dia, é uma das posições que mais exige em todos os aspectos, né? Principalmente fisicamente, é de questão de explosão e, cara, é... Uma estirada, amigo, talvez a carreira acabe. Então, é claro que no Flamengo, obviamente, enfim, tem os melhores departamentos médicos do mundo hoje em dia. É muito bom o trabalho do... Enfim, de toda a equipe ali, comandada pelo Tanuri. Então, assim, eu acho que precisa de jogadores para suprir, para não ter que contar, por exemplo, o Lucas Silva, num jogo decisivo, que é um jogador que ainda não estava pronto, eu acho que foi emprestado, se eu não me engano, para outro clube. Mas, cara, eu acho que é necessário e ele vai ter ritmo ainda, sabe? Ele vai ser usado mais para frente. Enquanto isso, ele está se adaptando. Por isso que ele, às vezes, não está jogando tão bem, às vezes, não está jogando da maneira ideal. Porque, assim, o time anterior dele era o Cruzeiro, que ele era o principal nome, assim, que ele levava o time, às vezes, nas costas e teve uma hora que não deu, né? Enfim, deu no que deu, o Cruzeiro é rebaixado, etc. Não que ele seja ruim porque o Cruzeiro foi rebaixado, mas ele era muito sobrecarregado e acabava não rendendo o que deveria, né? Conversando com a equipe, digamos assim, jogando o futebol de equipe, enfim. Eu acho que ele vai ser utilizado ao longo do tempo e é fogo, né? Porque, às vezes, do nada, todo mundo se machuca. E ainda assim, estamos no Carioca e a primeira fase dos Libertadores. Ainda temos Copa do Brasil e Brasileirão. Então, realmente, teremos à frente muitas competições simultâneas. E que, talvez, como o Mista tem feito isso, pelo menos no Carioca, mas eu creio que vai continuar fazendo isso, essa alternância, né? Essa atividade de jogadores entre Libertadores, Copa do Brasil, porque vai ser puxada, né? É pra todo time, né? Só que como o Flamengo está disputando praticamente em alto nível todos os campeonatos, acaba puxando e forçando com que isso aconteça constantemente. É, pois é, né? Então, assim... E também destacar, né? Que outro fator que é importante é a questão da preparação física, que é a responsabilidade até do Mista, claramente junto com o Departamento Médico, mas a comissão técnica do Mista que regula isso, junto com a do Flamengo, né? Entre aspas, meio que eles fazem muito bem esse trabalho e é cada vez mais importante isso, de você manter o jogador em forma, mas às vezes não segura e... Cara, realmente eu acho que o trabalho tem que continuar sendo feito dessa maneira, mas caso dê ruim, né? Temos ali um backup em algumas posições, não só em todas. Então, como você falou, foi fundamental aqueles reforços pontuais, né? Então, realmente, o Flamengo mandou bem nisso, mas deixou a desejar em algumas posições. É, e como você falou, realmente algumas posições faltam a atenção. E como todo mundo sabe, são os laterais, né? E principalmente a lateral direita, que aí temos o Rafinha como titular absoluto e o João Lucas, né? Que é um menino ainda, novo, né? Foi testado alguns jogos, alguns jogos saiu bem, outros jogos nem tanto. Logicamente, na pressão, né? Pelo estilo de jogo do Flamengo, acabou que não conseguiu... Na verdade, assim, Simbario, eu acho que não fracassou, mas também a altura de que se espera, né? E a quem está substituindo a posição acaba tornando mais difícil para ele esse desafio. Não, sem dúvida, assim, temos algumas referências dos jogos agora com o time titular, que ele jogou alguns jogos por causa da lesão do Rafinha. Inclusive, ele foi banco no começo do Campeonato Carioca para o Matheusinho, que é outra promessa do lateral direita. Então, assim, o Flamengo, ele... Até tem bons laterais, mas não é agora, não é para agora, né? É imediatamente, é para o futuro. Então, assim, você tem que ter um cara imediato, um substituto imediato, cara, um cara mais experiente, porque é perigoso, né? Ainda mais, assim, é... Um cara que, enfim... Por exemplo, quando a gente tinha o Rodinei, era bem clara a diferença. Então, assim, tudo bem que o Rodinei é horrível em comparação ao próprio João Lucas. Eu prefiro muito mais o João Lucas do que o Rodinei, desde a época que criticavam o João Lucas por entrar, enfim. O moleque, na época, tinha 21 anos. O Rodinei, sei lá, tem 27. Então, um jogador pronto, que não rendia tanto quanto o moleque ainda vai evoluir muito. E, assim, vamos às credenciais dele, né? Não é de querendo desmerecer os clubes grandes do Rio, mas o Bangu, né, que é o quarto grande, diria o quinto, porque o América também tem sua giganteza. Madureira está ali brigando para ser grande, enquanto o Botafogo é pequeno, assim. Minha galera fala que o Botafogo é grande, eu não entendo isso, mas, enfim. Cada um na sua. Eu acho que ele veio do Bangu, sabe? Ele veio... Jogou bem no Bangu, sabe? Então, você tem que ter paciência com ele, porque de um Bangu que geralmente joga o Carioca, basicamente, joga a Série D, às vezes C, sabe? Para um clube como o Flamengo, já, assim, ser reserva absoluta, é muita diferença. Claro que ele tem muito do Amissor, mas só que ele tem que se adaptar. Ele tem que se adaptar ao nível. E eu diria que ele está se adaptando. Eu acho que no jogo do Libertadores, ele teve umas, enfim... Eu vi vacilos e tal, aquele amarelo que ele chegou todo estambelhado, né? No primeiro jogo do Libertadores. E também tem a questão de ser um jogo fora, na altura, né? Então, algumas coisas você precisa considerar nessa conta. Tem dúvida. É assim, ele não fez uma má partida. Ele foi à frente... Não, também acho que... Por isso que eu falei, assim, é de você falar que foi ruim pelo nível de que se espera que o lateral... A quem está substituindo, entendeu? Exato. E, tipo, eu acho que o grande... A grande questão do jogador, que eu acho que a metodologia que é usada na Europa, é que se ele é bom atacando e ele tem noção de jogo, isso que é importante, a noção de jogo, ele vai aprender mais rápido a defender do que um cara que defende bem vai aprender mais rápido a atacar, entende? E ele sabe atacar. Quando ele foi exigido lá na altitude, lá naquelas condições bastante complicadas e tal, ele realmente jogou bem na frente, sabe? Ele soube lidar com a bola, com jogadores marcando em cima. Então, cara, ele tem muito potencial, na minha opinião. Ele é um bom jogador. Eu gostava dele lá no Carioca de 2018, se eu não me engano. É, exatamente, foi de 2018. Não, é, foi de 2019. E ele, cara, ele rendeu muito bem no Bangu, quase, enfim, quase foi para a final e tal, enfim. É, teve... Se destacou bastante. Então, eu acho que, cara, é um moleque que merece atenção. Mas, agora, eu acho que não dá para contar com ele. Eu acho que pegaria empréstimo de algum lateral. O Flamengo tentou, né, algumas opções. O Orejuela, um cara lá de fora também, lá do... Enfim, não me recordo aqui. Mas é um cara do Paraguai. Enfim, não lembro de qual time era. Gaston. Eu acho que é Gaston Fernandes o nome dele. Mas, enfim, não importa muito. Não importa, a gente é que não se importa com a informação. O que temos hoje, né, o presente e o futuro. E eu acho que o Flamengo deveria continuar vendo essas opções. Mas, ele tem condição, sim, de substituir o Rafinha, mas lá para frente. Hoje, não tem como. E eu diria mais, Gonzaga. Eu acho que a grande questão também do Flamengo é não ter um segundo volante de ofício. Que, enfim, o Gerson é titular absoluto, mas quem entra é o Diego, que não é exatamente um volante de ofício. Então, não... É assim, falar que alguém vai cobrir essa função de maneira como... Assim como o Gerson faz, é deboche, né, sacanagem. Mas, tem que ter um reserva. É, e o René, Simeone? Você acha que o René dá conta do recado? Como a gente sempre falou, né, o René era um jogador de reserva. Só que, de um lado, você tem o Felipe Luiz e do outro, você tem o René. Então, é muito grande a diferença aí, né? Assim, Gonzaga, é... Eu sei que você tem um complô pelo René. O homem mais bonito da face da Terra. Aquela testa brilhosa, coisa linda. Mas, você ama o outro lateral esquerdo que foi embora, foi renegado. Eu sei disso. Ai, que saudade. Aí, ó. Você tem inveja. Você tem inveja. Você tem inveja absoluta do René. Porque ele foi o escolhido. Então, cara, assim... Em 2018... Você foi escolhido pra ficar, porque o outro tá jogando... Tá, foi, foi... Não, tá na França, né? Tá lá, enfim... Não... Ele que se deu mal, né? Enfim, né? Vamos parar de falar com a Ana Vila. Tá muito ruim isso. Mas, falando sério agora... O René, ele foi o lateral esquerdo escolhido como o melhor do brasileiro. Não tinha, realmente, não tinha o lateral esquerdo tão bom quanto ele. Então, eu acho que isso fala bastante tanto do futebol brasileiro, né? Que não tem laterais tão bons. Quanto da questão dele ser um dos melhores laterais do Brasil. É tipo... É tipo... Não tem aquele... Aquelas... Aquela... Nem brincadeira, porque é verdade. Que o time que vai bater o Flamengo titular, o time reserva do Flamengo. O segundo melhor time do mundo. Falamos disso aqui na Supercopa do ano que vem. Exatamente. E, realmente, vai ser a realidade, né? O Flamengo vai enfrentar ele mesmo e vai se complicar ali pra você montar o time. Então, vai ser assim... Vai ser os dois melhores laterais direitos... Oh, meu Deus! Laterais esquerdos do Brasil, né? E jogando. Então, é... Isso mostra o nível do René. Então, assim, ele é um bom reserva. É... Ele é um... Pra mim, ele defensivamente é... Porra, sensacional. Ele é o melhor reserva do mundo. Melhor reserva do mundo, exatamente. Então, ele é um cara que defende muito bem. Então, eu confio muito nele, assim. Ele é... Eu acho, inclusive, ele deveria começar alguns jogos. Porque... E eu acho que vai, inclusive. Porque o Felipe Luiz, né? É, sem dúvida. Nessas alternanças aí, eu acho que... Entre Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Acho que o Mister vai... E o Mister, eu acho que o Mister entendeu que o time se desgasta muito... É... Em relação à quantidade de jogos e ao que ele pede em campo, né? Em cobre em campo. E acho que ele percebeu que, realmente, não tem como... Você exigir 100%, sempre, todos os jogos... Quintas, quartas, domingo, quatro, domingo, o tempo todo. Até porque ainda nem começou o Brasileirão. E nem começou a Copa do Brasil, hein? Exatamente. E, assim, por exemplo... Você pega o... A idade do Rafinha. O cara já tem mais de 33 anos. É um lateral. Então, assim, ele precisa do físico pra ele sobressair. Quer dizer, não necessariamente precisa. Oh, meu Deus. Há laterais lentos que são muito bons. Letrais que não correm tanto, são, assim, incríveis. É, mas você... É importante você ter uma condição de você correr e voltar. E a mesma coisa do Felipe Luiz, né? Então, assim, 34 anos, se não me engano. E, cara... Lembrando que a gente não tem compromisso com a informação. Então, se não tiver certo, não importa. Porque tá perto, então... Isso já é um complementimento a mágico com... Já é um pouco de complementimento com a informação. Mas... Que fica, enfim, o último lugar no nosso programa. Mas... Cara... São jogadores de idade, né? Então, assim... Você precisa ter um cara que vai sempre substituir ele. O René consegue fazer isso. Que vai... Consegue... O Felipe Luiz. Já o... João Lucas, ele não o faz com tanta qualidade. Então, realmente, eu acho que a urgência do Flamengo é lateral direita, 100%. E... É isso. O Flamengo tem que correr atrás e não desistir. Porque... Vai ser uma luta. Você falou do substituto pro Gesso, né? Direto pro Gesso. E... E aí, no caso dos volantes, tem também o Pires da Mota, que... Que não agradou, né? Não tem agradado com sempre quanto entra. Mas, apesar de que o Flamengo não tem necessitado, né? O negócio é isso também. Tem o Thiago Maia que também entra ali. Mas, aquele volante de marcação, o Chile-Coejá, que a gente, depois que o Coejázinho foi embora, a gente ficou sem, né? O nosso cão... Cão de guarda. Mas, acabou que o Flamengo não tem necessitado, não tem precisado, né? É o mais interessante. Mas, assim, Gonzaga, eu acho que o grande ponto é que... O cão de guarda é o Thiago Maia. Mas, só que ele é um cão de guarda que sabe sair jogando. Essa é a vantagem dele, inclusive, em comparação com o Coejá. Ele mostrou, principalmente, o segundo jogo da Libertadores aqui no Maraca, contra o Barcelona. O de Guayaquil, né? Lembrando que, enfim, ainda não enfrentamos o Barcelona original. Uma pena, né? Que a gente ganharia deles, com facilidade, inclusive. É, se a gente ganhou o de Guayaquil de 3, né? Talvez o da Espanha... Pois é. É, mas... Cara, eu acho que a grande questão é que ele sai jogando melhor, o Thiago Maia. E você vê uma qualidade, uma inteligência de jogo nele. E ele é um cara que marca muito bem. Ele marca... O chute que ele marca tão bem quanto o Coejá, assim. É... Cara, então, assim, era o que faltava no Coejá e acabou no Thiago Maia o Mister encontrando, né? O Mister encontrou exatamente isso no Thiago Maia. Essa qualidade de bola com uma pegada na marcação. E, realmente, cara, o time tá ficando cada vez mais completo. Inclusive, talvez, né? Falei da questão do Gerson. Talvez o Arão seja treinado pra fazer essas duas funções, né? Esse equilíbrio. E acredito que o Pires da Mota, cara... Eu acho que ou vai ser emprestado ou... Enfim... Porque ele é um jogador que, realmente, ele não tem tanta marcação. Ele não tem... Quer dizer, ele tem... Perdão. Ele tem a qualidade de marcação, mas não tanto quanto o Thiago Maia. E já até o Arão, ele ganha. Mas só que o Arão tem a qualidade, tem a visão de jogo muito maior. Então, assim... O Flamengo tem opções. E é uma delas, não é o Pires da Mota, né? Assim como o Berrio, também. Tentou ser encaixado ali na lateral direita. Foi até mais ou menos, mas... Ele mesmo reclamou, né? Teve a zoeira dele com o Rafinha. Rafinha zoou. Não, não. Muito difícil, muito difícil. Muito difícil. A Rafinha zoou ele. Que, realmente, cara, é lateral, amigo. O bagulho é... Apesar de que velocidade aqui não falta nele, né? Exatamente. Mas, assim... Lateral, você tem uma noção absurda de marcação. Mas ele já tem uma função específica aí, que é de carregar o... O Michel, exatamente. Então, a gente deixa ele na função que ele tá lá, apesar de que eu gosto do Berrio. Pai Simeone, tem uma posição que também pode gerar alguma dúvida. Que é a zaga. Temos o Rodrigo Caio. A briga entre o Rodrigo Caio, que é inquestionável, né? Sem dúvida. O Gustavo Henrique e o Léo Pereira. O Rodrigo Caio ainda está voltando, se recuperando de lesão. E o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, eles têm crescido bastante nos jogos, né? Eu acho que está começando a entender o estilo de jogo do Jorge Jesus, o estilo de jogo do Flamengo, a pegada que o Flamengo tem, né? E tem melhorado a cada jogo. Te preocupa se os zagueiros, as águas? Ou para você ter muso suficiente e estar tranquilo até o final do ano? Olha, cada vez menos, ô Gonzaga. Eu acredito que... Eu acho que foi o maior exemplo, né? Esse jogo da semana passada do Flamengo contra o Barcelona. Que meu amigo, o time jogou, assim, como um todo muito bem, né? Obviamente, mas o Gustavo Henrique calou minha boca, assim. Estava até brincando no Twitter, né? É que não tem como... É, superar. Difícil, né? Você tendo o Mari como ex, né? Não tem como não cobrar. Exatamente, exatamente. É tipo, você não tem como não cobrar. Estou lembrando, pô, tem que estar... Tem que jogar que nem o Mari e tal. E realmente, cara, a cobrança vai ser alta. Mas ele jogou muito bem, né? É, o... O Rodrigo Caio já voltou de contusal, mas ele ainda está fora de forma. Então, assim, o Mister deu confiança para ele. E ele tem crescido nos jogos. Ele está menos afobado. Isso que é o meu grande... Nossa, aqueles chutões que ele dá, eu me irrito de uma forma, assim. Não sei se é porque é do costume do Flamengo sair jogando, enfim, é... De uma maneira incrível. Eu saio daquela maneira, né? De tocar lá. Tem sete pressionando o zagueiro. Ah, vou lhe dar um passe ali. É, tranquilo, lá para o goleiro. Aquela calma que o Flamengo tinha. E o Gustavo Henrique, eu acho que não tinha essa calma. Mas é chutão para tudo que é lado. Nosso carro tão bolado que... Enfim. Eu acredito que ele está crescendo muito. Mas eu acho que o Léo Pereira, um, dois jogos de adaptação, o cara eu acho que já virou dono. E chuto mais não. Eu acerto. Botem aí, ó, nos comentários, ó. Daqui a um ano, daqui a um ano vocês comentam que eu estava certo, inclusive. Olha só, meu amigo. Léo Pereira vai ser o maior zagueiro do Brasil atualmente. Eita. Com tranquilidade. Se a zaga titular vai ser o Rodrigo Caio e Léo Pereira. Porque, na moral, cara, ele é muito bom zagueiro. Ele é muito bom zagueiro. Inclusive, eu menosprezava ele muito no Atlético Paranaense. Cara, eu vendo ele jogar no Flamengo com... Enfim, prestando mais atenção nele, fora de série, cara. Fora de série. Muito bom zagueiro. E espero continuar essa fase, né, Vale? Porque, né, a gente às vezes espera, né, muito do jogador. E ele responde bem no começo, mas depois ele decai. Mas eu acredito que não vai acontecer com o Léo Pereira, um zagueiraço. E, enfim, o cara substitui a altura, pelo menos... Ah, não, aí... Pelo menos na questão futebolística. Porque, beleza, mano, tá longe demais. É verdade que eu gostava, Henrique. Ele não fica muito pra trás, não, mas... Ah, fica assim. O Marizinho é aquela beleza espanhola dele. Difícil de superar. E, pra finalizar, Sibione, os goleiros. Temos o nosso inquestionável, nosso arqueiro, Diego Alves. Pegador de pênaltis. Mas, na reserva, temos ali nosso título, reserva direta, né, que é o César, que, né, ficou aí uma possível saída, que acabou até agora não se concretizando. Se alguma coisa acontecer, Sibione, César, dá conta do recado? Sim, ponto. Cara, porque eu acho que a galera acha que ele tem que entrar e jogar mais do que o Diego Alves, inclusive, pra se provar. Não sei, enfim. Parece que ele tem que ser o titular número dois. É muito estranho, eu não entendo o torcedor do Flamengo, às vezes. E, cara, o César, foram, sei lá, ele jogou... E outra coisa, quando o Diego Alves tomou aquele gol de falta, né, que realmente foi uma falha dele, mas na altitude, toda aquela questão da velocidade da bola, que a gente já sabe como funciona na altitude, né. Aí, já começou um murrurinho na internet, né, pra... Olha lá, o Diego Alves tomando o gol de falta, e no jogo seguinte, tá o César e toma o gol do mesmo jeito, praticamente, né, da mesma posição do local onde a batida foi. Então, aí, dá pra você ver como a torcida, ela sempre... nunca tá satisfeita com o que tem, né. Sem dúvida, assim, ele fez 64 jogos, né, enfim, ele fez... 63 foram pelo Flamengo, digamos assim. E, cara, eu... difícil de eu ver jogos que ele comprometeu, digamos assim, sabe. E, cara, a mesma coisa do Diego Alves, cara, eu já critiquei muito ele algumas vezes, lá atrás, né, enfim, quando ele tava naquela fase meio... Joga bem um jogo, franga no outro, erra a saída de bola. Hoje em dia, ele é bastante consistente, né. E é um... continua sendo um grande goleiro, apesar das fases ruins. E a mesma coisa com o César, isso tá... Claro, não na mesma proporção, né, porque o César não é tão goleiro quanto o... O Diego Alves. Então, assim, realmente, cara, eu não entendo. Com essa exigência do goleiro reserva ser o melhor goleiro do mundo. Enfim, ser o cara que vai entrar e vai pegar tudo. Não à toa que ele é reserva, gente, sabe. E você ser do patamar do Diego Alves é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Assim, é algo que... É um jogador que, enfim, é ídolo de uma torcida lá no Valência. Teve lá seus problemas com o diretor? Teve. O comportamento dele não importa na situação. Mas, tecnicamente, ele é um ídolo. Porque ele tinha 57% de pênaltis que ele pegou no total, né, dentro do total dos pênaltis que foram batidos. Ele pegou 57%. Ele defendeu mais pênaltis que tomou pênaltis, sabe. E ele é uma ídolo pelas defesas, etc. E assim como aqui no Flamengo. Ele é completamente ídolo. E está, suposto, está ali, enfim... Digamos que ele está ali exposto a erros às vezes, sabe. E a mesma coisa o César. Só que a diferença é que o César, como ele é um goleiro um pouco inferior, ele tende a errar um pouco mais. Um pouco mais, não é muito mais. Mas ele ajudou muito o Flamengo em algumas situações. Então, a galera tem que ficar mais calma, tem que, enfim... Meu medo é exatamente queimar etapas, por exemplo, com o... Por exemplo, caso o César saia, que inclusive eu acho que esse é o motivo pelo César não ter saído, vier o Gabriel, né, Barbosa. Que ele ainda é muito novo, acho que tem 23 anos, 24 anos. Enquanto o César já é 28, né, sendo reserva do Flamengo. Conhece a metodologia. É um goleiro que, desde a base, sempre cumpriu muito bem sua função. Então, assim, o Flamengo não vendeu exatamente por causa dessa... Daquela questão, tu lembra? Quando o Diego Alves, em 2017, se machucou e teve que entrar o Muralha, por exemplo. Aí teve que entrar o Thiago, que não estava nem pronto. Aí o Flamengo tinha emprestado o César, que era um goleiro que era mais confiável que o Thiago. E acabou, enfim, frangando numa final e etc. Então, realmente, o Flamengo não pode, né? O César, no mínimo, é seguro. Na maioria do tempo. O ruim é quando o cara, sei lá, pega duas bolas ali e franga. Sai mal com a bola no chão, né? Obviamente, o Flamengo exige muito. Então, assim, eu acho o César o reserva ideal, né? Então, eu acho que há muita pressão, às vezes. O Flamengo, às vezes... A torcida do Flamengo, às vezes, é muito pilhadeira em algumas coisas e etc. Eu acho que, realmente, ele é o ideal. E acho que essa ideia, por exemplo, do Palmeiras, que pegou três goleiros que eram titulares, sei lá, em qualquer time do Brasil, não deu certo, na minha opinião. E ainda enche a folha salarial, enfim. Eu acho, realmente, que o Flamengo está no... Esse é o caminho certo de goleiros, né? Da valorizar a base. E quem está mais tempo, enfim... Quem sabe mais para frente, com mais maturidade, né? Com a experiência que o Diego Alves passe para o César. Ele, quem sabe, seja titular do Flamengo. É melhorando, obviamente, né? Porque eu acho que o nível ainda tem que subir do César para ele ser... Aquela coisa de... Não é atrapalhar, né? Mas, é tipo... Ameaçar o Diego Alves de ser titular algumas vezes, né? Falta muito. Então, acho que, inclusive, nem vai chegar. Mas, ele é um goleiro que é bom, sim. E tem que ser mantido na reserva do Diego Alves por segurança mesmo. Precaução. Bom, é isso aí, Simeone. Não esqueça você que está nos ouvindo no YouTube ou no podcast que você pode estar se inscrevendo no nosso feed para estar recebendo semanalmente todas as novidades que o nosso podcast possa lançar ou você que está ouvindo no podcast e quiser dar um conflito no nosso canal no YouTube que estaremos fazendo esse novo formato. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado.